As pesquisas atuais começam a mostrar status dietético frugívoro não especializado. Tendo uma dieta flexível que pode incluir sementes e carne, mas ainda assim o organismo humano, de acordo com a ciência atual, é frugívoro. É, mundos dentro de mundos. Evolução da microbiota intestinal de vertebrados. De todos os hominídeos analisados, a dieta dos bonobos é a que mais inclui fruta e sua microbiota se agrupa mais aproximadamente em seres humanos. Portanto, baseado nas medidas comparativas da microbiota de seres humanos e primatas, a espécie humana é uma raça frugívoro não especializada. Mais um artigo médico científico alegando isso. Entretanto, nossos parentes mais próximos são melhores descritos como crudívoros, já que nosso estilo de vida moderna aplica tecnologia para transformar nossos alimentos prediletos, mais disponíveis com agricultura e sistemas de transportes elaborados, assim como mais digeríveis por refinação, fermentação e cozimento. É estimado que 80% dos mamíferos sejam herbívoros, em outras palavras, crudívoros veganos. Ou seja, o mais impressionante que a genética mostra que nós saímos do bonobo, todo tipo de evidência científica mostra que nós saímos do bonobo, e agora hoje em dia até a microbiota, a quantidade, os tipos de micro-organismos, nosso sistema gastrointestinal é idêntica desses animais. E a dieta deles é extremamente baseada em fruta. É o animal que menos come vegetais de todos os primatos. Uma pesquisa agora, uma das maiores, talvez a maior pesquisa de risco de morte do mundo, já conduzida até hoje, financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, conduzida por 20 anos, analisando 67 fatores de risco em 21 regiões do mundo, envolvendo centenas de cientistas, alegou que, de 67 fatores de risco analisados, em 20 anos, os fatores dietéticos mais perigosos são dietas pobres em frutas e ricas em sódios. Ou seja, o fator de risco mais grave para a mortalidade é não consumir fruta o suficiente. E as pessoas têm medo dela. É o que eu estou falando. A gente não está praticando medicina e nutrição baseada em evidência. Você chega no nutricionista usual, é suplemento, é whey, é carne, é pão. E fruta? Fruta vai te causar fígado gordo? Esteatose hepática? Vai causar prejuízo? Vai aumentar a glicemia? Não é isso que os jornais médicos científicos aparentemente estão dizendo. Eu quero que um profissional da área de saúde me mostre um artigo médico científico onde mostra que consumo de fruta e vegetal é prejudicial à saúde. Porque eu, nos meus 13 anos de lendo artigos médicos científicos, eu nunca li um. Fruta e vegetal é inversamente correlacionado a doenças crônicas degenerativas. Epidemiologia indica a associação de um alto consumo de frutas e vegetais a um baixo risco de DCDs. Doenças crônicas. Efeitos associados às vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos. Aí um monte de efeitos que esses fitoquímicos têm mecanismos complementares de ação. Ou seja, fito é planta. Então se tem nutriente, se tem fitoquímico, é só planta que tem. E eles, a gente já sabe, têm inúmeros fatores benéficos. Fruta e vegetal reduz mortalidade. Quem nunca consumia frutas, vivia três anos a menos e tinha 53% a mais de mortalidade do que os que consumiam cinco porções ao dia. Cinco porções não mantém nem um miquinho vivo. Quanto menos um chimpanzé, pesando 50 e poucos quilos. Um ser humano de às vezes 80 quilos. Cinco porções seria pouco. A gente viu que o Jenkins botou seres humanos comendo 63 porções de frutas e vegetais ao dia para alcançar em torno de 2.500 calorias. Vegetal cru é mais protetor contra o câncer. Nove dos onze estudos de vegetais crus ou cozidos mostraram estatísticas significantes da relação inversa do câncer de vegetais crus, enquanto apenas quatro mostraram com vegetais cozidos. Ou seja, vegetais são sempre correlacionados a um fator anti-câncer na literatura, proteção, mas vegetais crus são muito mais epidemiologicamente consistentes com essa correlação. Produtos da reação de Mallard, as toxinas do cozimento. Em 1912, o químico francês Luiz Camilo Mallard publicou um artigo descrevendo as reações entre aminoácidos e açúcares redutores durante o aquecimento que resulta na descoloração do alimento. A reação de Mallard começa com a glicação de proteínas e progride para a formação dos subprodutos da glicação avançada, AGEs, os quais são implicados na patogênese do diabetes mellitus, cardiovasculares, doenças renais e neurodegenerativas. Ou seja, uma das toxinas do cozimento de 420, a gente já sabe que auxilia as principais doenças crônico-degenerativas. Uma delas, são 420, e as outras são menos estudadas que os AIDS. Acroleínas, consideradas neurotóxicas, um subproduto da peroxidação lipídica altamente reativa em indivíduos com doenças neurodegenerativas tem concentrações elevadas dessa molécula no cérebro. Ou seja, a croleína é outra toxina do cozimento e pessoas com doenças neurológicas têm muito dessa toxina no cérebro. Exercem cito- e genotoxicidade. Ou seja, essa toxina é tóxica à célula e ao código genético. A croleína existe no ambiente como um poluente, como um subproduto gerado por aquecimento excessivo de materiais orgânicos. Os níveis de radicais livres são aumentados em doenças neurodegenerativas. E a gente sabe que frutos vegetais são antioxidantes. A crilamidas, em 2002, saiu uma pesquisa, saiu em tudo quanto é jornal, mostrando que uma substância que era formada em batatas, quando cozidas, tornavam elas cancerígenas. Alguém parou de... Câncer mata 30% da população mundial. Alguém parou de cozinhar suas batatas? Uma toxina mutagênica e cancerígena são formadas durante o aquecimento de matéria orgânica, assim como da fumaça e do tabaco. A hipótese que a acrilamida era formada durante o cozimento foi confirmada em experimentos com animais. AIDS prejudica o funcionamento renal. Essa toxina do cozimento também mostra-se contribuinte para a doença crônica dos rins. AIDS acumula em ossos e tendões. AIDS derivado dos alimentos acumula em proteínas como colágeno nos ossos e tendões, causando modificações nas propriedades bioquímicas levando a lesões. Neuro e reprotóxico. A acrilamida causa sinais de fraqueza, ataxia, falta de coordenação, alteração comportamental, agressividade, estado de alerta, reprotoxicidade, atrofia e significante redução no peso testicular, causando até mesmo ratos a inseminarem as fêmeas, mas no final das contas elas não ficarem grávidas nunca. Ou seja, quanto mais a acrilamida os ratos eram expostos, mais efeito neurotóxico e reprotóxico. Fumaça do churrasco é teratogênica. Ingestão de carne de churrasco ou até mesmo a inalação dos químicos que são produzidos e liberados ao ar para fazer churrasco da carne prejudica o desenvolvimento do feto e afeta seu futuro desenvolvimento cognitivo, assim como o menor peso, tamanho do nascimento e circunferência da cabeça. Ou seja, uma mulher não precisa nem consumir o churrasco, só de estar inalando a fumaça do churrasco já tem efeito teratogênico no seu bebê. Cozinhar produz gases pró-inflamatórios. Alguém sabia disso? O simples gás que é produzido quando você queima sua comida no fogo, que a gente chama de cozinhar por nãofemismo, mas é cozinhar, bota sua mão no fogo, numa panela, a 200 graus e queima ela por uma hora como você faz com o seu arroz e com o seu feijão. O que acontece com a sua mão? E o que acontece com o seu alimento? Você já está comendo alimento não adaptado à sua espécie. Ou seja, não dá para comer arroz, feijão, batata e vaca na natureza. Dá. Se por um processo evolutivo não conseguimos comê-los, como outros animais conseguem, é óbvio que esse alimento não é feito para a nossa espécie. O chimpanzé, cinco vezes mais forte quilo por quilo do que um ser humano, só come fruta e folha. Praticamente. 98% da dieta dele é fruta e folha. 97% da dieta em termos de calorias. Está bem saudável? Para levantar cinco vezes mais forte que o peso que um ser humano deve estar obtendo proteína o suficiente. E é óbvio, se um primata não consegue comer arroz, feijão e vaca, a proporção de nutrientes ali dentro, de macro, de micronutrientes, as nossas enzimas, inúmeros fatores hormonais, metabólicos, bioquímicos, fisiológicos, não são feitos para aquele tipo de alimento. Aí a gente colhe um arroz, refina ele, há um ano atrás, embala num plástico cheio de xenobiótico, que a gente sabe que plástico causa inúmeros problemas ambientais e problemas ao ser humano. E a gente sabe que, não sei se vocês sabem do dado novo que eu estou dando agora, que a gente vai fazer um vídeo sobre o assunto, o ser humano usual, na atualidade, ingere um cartão de crédito por semana de microplástico, principalmente vindo da água. E a gente sabe que todo o alimento industrializado tem microplástico dentro, ou seja, o plástico quebra, ainda mais quando é exposto à temperatura, entre outros fatores. Então, você está jogando um plástico no meio ambiente, fruta não precisa ser emplastificada. Apesar do que, hoje em dia, os hortifrutos fazem isso. Mas, aonde que eu estou querendo chegar é, a gente está consumindo um cartão de plástico por semana, de acordo com os dados. Então, aí você começa a entender o que está por trás e a importância de uma dieta frugívora, não só para a saúde humana, como para a saúde do planeta. Mas, fazendo você entender, fruta não precisa ser queimada. E você não precisa usar o fogão e produz gases pró-inflamatórios que você inala isso e causa inflamação dentro do seu organismo. Mas, vamos lá. Fritar óleos produz gases cancerígenos. Os pesquisadores ficaram muito impressionados ao ver que mulheres chinesas tinham altos incidências de câncer pulmonar sem fumar. Mas, falam, ué, como? Elas fritam o dia inteiro naquelas panelas Wooks, em locais fechados. O óleo frito solta gases cancerígenos. Mais uma. Microbiota alimentar. Aí você pergunta, a gente está falando tanto de microbioma hoje em dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, tipo, já chamam o intestino de um segundo cérebro e falando que a composição dos micro-organismos dentro do seu intestino tem inúmeros fatores da saúde. A gente sabe que até mesmo micro-organismos que produzem a vitamina B12. Então, a gente vive num processo de simbiose. Nós temos, pelo menos, tantos micro-organismos dentro da gente quanto células. Talvez até muito mais. A ciência ainda está num debate em relação a isso. mas a gente é tão micro-organismo quanto o ser humano. Então, a gente tem que começar a considerar que a microbiota como a gente tem visto hoje em dia uma dieta baseada em fibras que só a planta tem fibra que é o esqueleto da planta é o que fornece a condição para micro-organismos benéficos prosperarem. Fornece o alimento desses micro-organismos. E uma microbiota saudável fornece inúmeros fatores benéficos à saúde. E uma maçã contém até 100 milhões de bactérias e a composição delas são diferentes para maçãs orgânicas. Forte redução de diversidade bacteriana em maçãs convencionais. E são diferentes tipos ao invés de suplementos probióticos que são apenas um. Ou seja, os probióticos, como é tão falado, só fornecem um tipo de bactéria. Enquanto uma maçã tem 100 milhões de diferentes tipos. Será que queimar ela no fogo não prejudicaria os micro-organismos ali? Porque a maçã estraga logo depois que é cozida. Se você deixar ela fora da geladeira queimada, ela estraga. Se você queima a semente, aquece uma semente de maçã ou de semente de qualquer coisa no fogo. Aquece uma semente de jaca. O pessoal cozinha a semente de jaca para comer. Depois tenta plantar ela para ver o que acontece. Fito nutrientes nas frutas e vegetais. Polifenóis, um grande grupo de antioxidantes naturais, são uma das fortes explicações para os efeitos protetores de frutos e vegetais contra câncer e doenças cardiovasculares. Induzem a apoptose, ou seja, a morte programada celular que protege do câncer. Prendem e removem radicais livres, regulam o óxido nítrico, aumentam a mobilização de leucócitos, inibem a proliferação celular e angiogênese. Alguns dos mecanismos do câncer exibem a atividade fitoestrogênica. Pode passar. Perda de nutrientes e de naturação de enzimas. O cozimento causa perda de nutrientes e de natura de enzimas importantes como a mirosinase nos vegetais crucíferos que é correlacionada à atividade anticancerígena. Cozinhar também cria compostos mutagênicos e inflamatórios. Crudívoros veganos são mais saudáveis. Comparados a onívoros, tem menor IMC, menores níveis célicos de proteína C reativa, marcador de inflamação, menores níveis célicos de IGF-1, menores níveis célicos de leptina, hormônio da fome, melhores níveis de vitamina D, menores níveis de massa óssea sem evidência de algum prejuízo, menor percentual de gordura, maior percentual de massa magra. Todas as evidências de maior saúde. Isso é um pesquisador, um médico famoso de Harvard, Luiz Fontana, publicando num jornal científico reconhecido. Em 2005, a gente já tem evidências que pessoas que vivem de comida crua são mais saudáveis que pessoas que comem de forma onívoro. Mais uma. Fruta inversamente correlacionada a diabetes. Sete anos, meio milhão de chineses analisados, publicado no PLOS, que é um jornal médico científico de alto escalão. Acho que é pesquisa recente, 2018, eu acho, mostrando que o alto consumo de frutos foi associado com um significante menor risco de se desenvolver diabéticos. E, se fossem diabéticos, os diabéticos que consomem mais frutos têm menor risco de morte e complicações vasculares. Ou seja, a maioria das recomendações dietéticas recomenda um alto consumo de frutos. É, verdade, OMS, entre vários outros recomendados, até mesmo a Associação Nacional da Associação Americana de Diabetes recomenda fruta para o diabético. Bota lá até mesmo oito porções de frutos ao dia para o diabético. E o que a gente faz? A recomendação usual dos profissionais da área de saúde para diabéticos é cortar fruta. Eu ouço muitos falando, olha, meu médico ou meu nutricionista falou para, no máximo, três morangos ao dia, três porções de frutas de baixo índice glicêmico. Quando os Estados Unidos, que tem um love fortíssimo na indústria da agropecuária, que a gente sabe que é o PSRM, o Physicians Committee for Responsible Medicine, um comitê de médicos veganos, já até processou o SDA, o Departamento de Agricultura americano, porque várias das pessoas que publicam os relatórios de nutrição nos Estados Unidos têm elos comerciais, elos financeiros com a indústria. E mesmo eles falam que é para se comer fruta. Mas, entre indivíduos sem diabetes, no início do estudo, o consumo diário de frutas frescas foi associado com 12% menor risco de desenvolver diabetes comparado às pessoas que nunca consomem ou raramente consomem. E para diabetes, consumir fruta mais de três vezes na semana reduziu o risco de morbo e mortalidade, risco de desenvolver doença e de morrer por todas as causas e complicações diabéticas comparado aos que comem menos de uma vez por semana. Ou seja, eles têm menos de doenças relacionadas a diabetes quando eles consomem mais frutos. Alto consumo de frutas frescas não foi associado com hiperglicemia. A minha glicemia em jejum é 81 Mgdl, a última vez que eu medi. Meus níveis de hemoglobina glicada são ridiculamente baixos. Eu quase nunca vejo em um paciente a não ser que seja realmente frungívoro saudável. E meus níveis de insulina também são ridiculamente baixos. Mesmo depois de ter todos os sintomas de diabetes há 22 anos e geralmente quando a gente envelhece a gente só piora essas medidas e a gente não tende a melhorar. Ah, as toxinas do cozimento são correlacionadas à atrofia cerebral. Desculpa dizer, mas você que se sente muito menos capaz de pensar depois de uma feijoada, mas essa uma das razões é porque você está causando neurodegeneração e provavelmente atrofia cerebral. E os AIDS também são correlacionados às doenças neurológicas, ou seja, pacientes que têm doenças neurológicas têm altos níveis de AIDS no sangue. AIDS também são encontrados em tecidos cancerígenos, ou seja, a citotoxina do cozimento também é encontrada em tecidos cancerígenos, além de serem correlacionadas a outros tipos de doenças. Diabetes, insuficiência cardíaca, etc. Restrição calórica, como você naturalmente acaba fazendo quando você consome muita fruta e vegetal, ou seja, eu consumo 3 kg de melancia no almoço, sento com meia melancia, mas ainda assim consumir 900 calorias. se você consumir 3 kg de comida cozida no seu almoço, que todo mundo adora rodízio, já percebeu? Por que que rodízio vem de rodízio de sushi, rodízio de pizza, rodízio de carne, rodízio de massa, rodízio de rodízio, 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 as pessoas gostam de comer porque secreta a dopamina, porque faz bem, porque é um indício que você está obtendo o que você deveria obter. Só que numa civilização industrializada, comer a comida errada é prejudicial e aumenta muito a ingestão calórica. Como a gente sabe, restrição calórica prolonga a vida e reduz a mortalidade por todas as causas relacionadas à idade, desde ratos até primatas, que são extremamente similares a seres humanos, melhorando níveis de biomarcadores e levando a aumento de 30% a 400% do seu tempo de vida. Restrição de metionina infrarregula a MTOR, que na verdade é um dos fatores que tem que estar estimulado no organismo para a proliferação de câncer, doença cardiovascular, diabetes, etc. A metionina é um aminoácido sulfúrico ricamente presente nas produções de origem animal, pobre nas frutas. Então, a metionina é o combustível para o câncer, como a gordura saturada e colesterol é para doença cardiovascular. Todas as zonas azuis, todas as civilizações mais longevas do mundo vivem em dietas ricas em carboidratos, pobres em proteína e gordura, como o quinal, que é a civilização mais longeva e saudável, de acordo com a literatura médica científica, come 2%, 3% do seu total calórico de proteína animal, o resto é tudo vegetal e 70% da dieta deles é batata doce, que é bem similar a uma banana, só que menos saudável. E o quinal usual come mais comida e ingere 300% 300 calorias a menos que um japonês usual e ingere quase metade da proteína que um japonês usual. Por que a OMS, por exemplo, recomenda para um homem de 70 quilos 56 gramas de proteína ou 58? Me esqueci agora. Mas, se um o quinal vive bem com 39 gramas de proteína ao dia, será que a gente precisa de tanta proteína? Pode passar. Qual o fator dietético mais importante na sua opinião? Frutas e vegetais ricas em antioxidantes, pobres em proteína e metionina, menor nível de GF1, menores níveis de estresse oxidativo, menor em TOR, supra-regulação da CIRT1, integrais, não causam hiperglicemia e hiperinsulinemia, hipocalóricas, restrição calórica natural, única forma comprovada de viver mais, ricas em fitonutrientes, funções bioativas protetoras de doenças crônicas, degenerativas e anti-envelhecimento, não contêm toxinas do cozimento correlacionadas ao envelhecimento de doenças crônicas, fisiológicas, são mais fáceis de digerir, absorver e assimilar, menos trabalho ao corpo, é só comer uma banana e comer, por exemplo, come, sei lá, 500 calorias de uma feijoada ou de arroz e feijão até e come 500 calorias de banana. Vê quão rápido aquilo se integra ao organismo vivo, ou seja, quão rápido aqueles nutrientes chegam até a sua célula e quão rápido o arroz e feijão chegam até a sua célula. Eu, quando comi arroz e feijão, 4, 5, 6 horas depois ainda estava arrotando arroz e feijão, que é óbvio, um óbvio indício que você não digeriu direito. Não sei vocês, mas eu acho que todo mundo arrota depois de mais horas, sente aquela sensação de feijão na garganta ainda, no estômago. Isso é um indício de que o alimento ainda não foi devidamente digerido, não se incorporou à célula viva. Nós sabemos desde a década de 70 que a adventista do sétimo dia tem menor incidência de câncer, porque eles têm necessidade de ser vegetarianos ou até mesmo veganos. Sangue de uma pessoa numa dieta plant-based é oito vezes mais protetor do que o sangue de um onívoro, ou seja, in vitro, dentro de um tubo de ensaio, o sangue de uma pessoa em uma dieta vegetariana estrita protege oito vezes mais contra as células cancerígenas. Vegetarianos têm menores riscos de síndrome metabólica. Olha que legal agora. Passa mais uma. Aqui é um gráfico mostrando vegetarianos, semivegetarianos e não vegetarianos. HDL, triglicérides, glicose, pressão sistólica, diastólica, circunferência da cintura e índice de massa corporal. Os vegetarianos têm tudo bem melhor enquanto semivegetarianos têm meio termo entre os vegetarianos e onívoros. e um provérbio ayurvédico, quando a dieta está errada, a medicina não tem utilização. Quando a dieta está correta, a medicina não é necessária. Minha dieta hoje, num dia, 2.300, já tem uns seis meses esse cardápio, essa dieta que eu entrei no programa, mais 2.336 calorias, mostrando que eu alcanço todo tipo de vitamina, mineral, aminoácido, tudo batendo perfeito, menos vitamina B12, obviamente, que não tem numa dieta vegetariana. e para esse caso, a gente suplementa. Pode passar. E uma foto minha de antes e depois, eu com 20 anos comendo dieta hiperproteica e com 34, 35 anos comendo dieta frugívora hiperproteica já há 12 anos. 700 mil espécies na natureza durante milhões a bilhões de anos de existência, vivem de comida crua e aproximadamente 70% dessas espécies são veganas. Os mais fortes animais do mundo são crudívoros veganos. Seres humanos durante 8 milhões de anos não cozinharam sua comida. E ainda sou diariamente questionado se um atleta pode ser crudívoro. Sou, no mínimo, insano. Finalizando, eu adoro chargesinhas, vacas sendo levadas para abate, aí conversando. Meu único consolo é que, ao comermos, eles estarão matando a si mesmos. Por final, uma palavra que nós adoramos falar, libertação animal. Se é um ser que sente, chora, entra em depressão e tem capacidade neurológica de sentir tanto quanto a gente, ou quase tanto quanto a gente, para que escravizá-lo, utilizá-lo de inúmeras maneiras possíveis, se você estaria melhor sem escravizá-lo, ou melhor, pior de tudo, a gente nem escraviza o animal. A gente paga para alguém escravizar o animal e isso está destruindo o planeta, destruindo nossa saúde e, obviamente, causando um holocausto animal mil vezes pior do que foi o holocausto nazista. Porque o holocausto nazista aconteceu o quê? Dez anos? Não sei exatamente quanto foi. 45. 45. 45 estava terminando. Mas quanto tempo durou? Foram poucos anos. Foi de 30. 38 a 45. É. 38 a 45. A gente já está fazendo esse sistema industrial, que a gente chama de CAFO, com animais, já sei lá, 60, 70 anos, talvez vai chegar a 80. imagina, você é uma vaca, você é presa num espaço extremamente pequeno, você recebe uma ração industrializada, cheio de grão, porque uma vaca não é granívoro, ela é herbívoro, processado com peixe, com conservante, até com papelão, como a gente viu saindo nas notícias recentemente, há uns anos atrás, injetado com antibiótico, hormônio, sem ver a luz do dia, aí te estupro, porque não sei se vocês sabem, pegam o boi, literalmente, masturbam ele, pegam o sêmen dele, botam numa vara de metal, inserem a vara de metal na vagina da vaca, ao mesmo tempo que inserem uma luva de plástico, uma mão com uma luva de plástico, no ânus da vaca, para puxar uma parte do ânus dela e auxiliar a inseminação artificial, que eles chamam, isso para mim é chamar de estupro, não é inseminação artificial, a indústria chama esses nomes, é que nem picanha, aí, depois de 4, 5 meses, a vaca dá o filho dela, tiram o filho dela dela, ela começa a chorar, o filho dela começa a chorar, ela não tem o que fazer, o filho dela não tem o que fazer, pegam o filho dela, que vão chamar daqui a 3 meses de baby beef, que a maior parte das pessoas ainda consome em churrascarias, jogam o bezerrinho, que acabou de nascer, numa caixa de madeira, onde ele mija e defeca, onde ele urina e defeca por 3 meses, ele é alimentado com leite industrializado, para ele ficar anêmico, e ele não pode se mexer, porque assim a carne fica sem músculo, e aí a carne fica rosada, pode dar anemia, e sem músculo fica macia, e isso que dá o gosto do baby beef, que as pessoas se apreciam, e aí é um bebê degolado, com 3 meses de vida, depressivo, dentro de uma caixa fechada, e é isso que nós auxiliamos, pagamos, quando nós compramos carne, queijo, leite e ovos, independente se você estiver comprando ovos da indústria, você ainda assim auxilia uma indústria agropecuária a produzir morte e destruição planetária, e obviamente destruição do ser humano em si, porque a gente, os Estados Unidos já gastam quase 4 trilhões ao ano de healthcare, eles estão quebrando a economia deles para cuidar da saúde das pessoas, enquanto o próprio governo subsidia carne, queijo, leite e ovos e comida industrializada, com os nossos impostos, e pega os nossos impostos e também investem na saúde das pessoas que estão ficando doentes pelos impostos que estão investindo na comida industrializada para ficar mais barato. Você começa a pensar, calma aí, não seria mais fácil investir em educação nutricional e em frutos e vegetais orgânicos para as pessoas não sofrerem doença e a gente parar de investir tanto em abrir hospital, novos médicos, enfermeiros, inúmeros procedimentos cirúrgicos, medicamentos, etc, matar outros animais, aí investir mais impostos e matar outros animais e ficar testando substâncias cancerígenas em ratos e como proteger, como nos curar de câncer quando a gente sabe que fitonutrientes são anti-câncer. Não parece meio insano a sociedade onde a gente vive? Quando um biscoito é um real e uma manga é três reais? Aí eu te pergunto, como eu vejo muitas gente fazendo, às vezes você entende isso, mas não seria antiético sustentar isso? Não só a compra de carne, queijo, leite e ovos, mas qualquer coisa industrializada que seja. Você está auxiliando o governo a continuar subsidiando alimentos industrializados porque a gente, a famosa frase americana, você vota com o seu dólar. Se eu compro cigarro, eu estou auxiliando a indústria do cigarro produzir mais cigarro. se eu compro biscoitinho industrializado, eu estou auxiliando a indústria do biscoitinho industrializado a produzir mais biscoitinho industrializado. E como que a gente quer que... do biscoitinho industrializado não moderna não é bustos enquanto disserna não é bom nem não é blind E aí